Nós estamos na Companhia 169, que fica baseada no bairro Planalto. Vou contar pra você uma história que aconteceu na última quarta-feira. Que horas que você foi abordado? Por volta das 20 horas e meia. Você estava voltando pra casa do trabalho? Não, eu estava no trabalho. Estava no trabalho ainda? No trabalho. Como é que aconteceu? Dois caras armados, um armado entrou na cozinha onde eu estava. E me abordou, pediu a chave da moto e entreguei. Levou sua moto embora? Levou eu embora. Agora, felizmente, pegaram aí o autor e recuperaram a tua moto. Dá pra voltar a sorrir e agora, por ter de volta o seu veículo de transporte aí? Graças a Deus, estava perdido. Camargo, como é que vocês chegaram ao autor deste crime? Nós já tínhamos suspeita que esses infratores estavam envolvidos com roubos. Foi feita uma verificação na casa do menor e foi constatado que a motocicleta estava lá no interior da casa dele. Consultada a placa, foi visto que era produto de crime. E feita de dirigentes, localizados, autores, inclusive reconhecidos em outros roubos na sub-área da companhia.